Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? Então, não deixe de votar sim no plebiscito que acontece entre os dias 1º e 7 de setembro, das 8h30 da manhã às 6h da tarde, nas sedes do Setaporte Santos e na subsede do Guarujá. Em Santos, você vota na rua 15 de novembro, 152, no centro. No Guarujá, a votação acontece na rua Oswaldo Cruz, 1125, no bairro Paicará. Não deixe de participar!